E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera que acompanha o canal Paulo do Jacaré Por cá quem Luz fala, Paulo do Jacaré, QTH de sossego ainda, não dá pra nós trabalhar, vai aonde, não dá pra trabalhar no 12, não acelerar aí e fazer as entregas aí e levar o progresso aí, mas felizmente não tá dando rapaziada Mas quanto isso, vamos ajeitar a ferramenta de trabalho, hoje o dia galera, a manutenção aqui hoje é nesse rapaz aí que vocês estão vendo ele aí atrás de mim aí Beleza? Vou mostrar a vocês o que tá acontecendo no dosão que eu notei aí e vou mostrar a vocês e acompanha o vídeo aí a seguir Show? Abraço aí, tamo junto Galerinha, é o seguinte galerinha, esse rapaz Eu notei de ontem pra hoje que esse rapazinho, esse rapazinho que tá aqui que vocês estão vendo ele aí Deu um probleminha aqui nessa moça, ó, deixa eu mostrar a vocês Ali, ó, cuicão de freio, cuicão Eu vou ligar o caminhão aqui e vou mostrar a vocês o que que tá acontecendo aqui no dosão Ele tá com problema rapaziada, eu acho que rasgou o reparo do cuicão, certo? Eu acho que rasgou o reparo do cuicão E é pra eu ter que trocar esse volante, ó galera Esse volante tá muito feio Tem um volante ali que eu tô com vontade de botar aqui Tô pensando, acho que eu vou fazer isso Mas vamos aqui, vamos ouvir aqui o que interessa Vamos mexer o balão aqui de novo Vamos ver se bateu, pegou Bateu, pegou Certo? Aí galera, aqui é o seguinte Vamos mexer o balão Agora dá pra ver, ó Tá com Dois quilos, tido pra três quilos, ó Mexer o balão aqui pelo menos pra sete quilos Pra gente poder ver lá o defeito lá e mostrar a vocês Certo? Certo? Certo rapaziada, ó Oito quilos Agora a gente vai desligar o dozão Desligar o dozão aqui Desligamos o dozão Agora, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Oito quilos, né? Agora, rapaziadinho Seguinte O que que tá acontecendo aqui? Ó Não tem vazamento nenhum Na cuica, ó Tá vendo? Agora Eu vou saltar O caminhão tá calçado, certo? Muito cuidado antes de soltar o caminhão Vou saltar, rapaziada O maneco aqui, ó Ó Ó Aí, galera Agora, ó Ó Tá vazando bem aqui, galera, ó Ó Tá vazando pra fora Uau Certo? Então, o que que quer dizer? Vou puxar o maneco de novo O que que quer dizer com isso, rapaziada? Quer dizer Que O reparo Que ele é dois reparos É um pro lado Do Freio de pé E um pro lado Do Estacionário Esse lado de cá Lá de fora É o lado do estacionário Do maneco Pra quem não entende O freio de mão Vamos dizer que é o freio de mão Pra galera entender Certo? E do lado de lá É o freio de serviço O freio de pé Aí a gente vai fazer A Vamos tirar essa cuica dali Vamos tirar Vamos levar lá pra oficina Pra gente fazer a desmontagem Dela E Trocar o reparo Do cuicão Certo? Mas antes de começar o vídeo, rapaziada Que já começou faz tempo Deixe seu likezão aí, galera Pra ajudar O likezão O like é muito importante Se inscreva no canal E tamo junto Beleza, rapaziada? Vamos rochar o nó aqui Vamos fazer a manutenção do dozão E o dozão, a cor Vixi Ave creta Tem que lavar esse caminhão, viu? Mas não vou mais nem dizer Pra ver se eu lavo Show, galera Volto já Guarda aí E aí, galerinha Como é que tá aí, doido? Tamo aqui, viu? Abraçado aqui embaixo do dozão Ah, quase não sai, mano Aqui ela tirando o cuicão, galera Pra gente fazer a Substituição do reparo aí Tirar aqui o Esse rapaz aqui Aqui, galera É o seguinte, ó Aqui É uma mangueira Do freio Estacionário E o outro É o freio Do Do pé Lá do pedal Do caminhão Certo? Ó A gente vai tirar aqui Agora Essa mangueira Aqui, ó Ó Essa aqui Essa aqui É do freio de serviço Que é o freio do pé E essa aqui É o freio do maneco Estacionário Beleza? Vou soltar ela aqui, ó Aqui já tá feito uma Uma lambiar Que eu acho que não era pra ser assim Mas Já tá feito Vamos deixar Essa cuica Ela tá vazando No Solta não, minha filha Ato, rapaziada Aqui tá tudo solto Vamos soltar aqui, ó Vamos soltar aqui Que eu já tinha soltado Mas Agarrou de novo Pronto, rapaziada Ó Sempre Se lembrando O que é que tem pra fazer aqui, viu? Agora nós vamos soltar, rapaziada Vamos soltar Essa cuica Daqui de baixo, ó Aqui embaixo Tem dois parafusos Vinte e quatro Duas porcas Vinte e quatro Aí nós vamos aqui É pra cima É pra cá Certo, rapaziadinha, ó Olha aí Um raio soltou Vamos soltar a outra Eu tô achando que ele tá furado o reparo Porque esse aqui Ele trava em cima da pista Viu, rapaziada Trava em cima da pista Dá pra abrir bem direitinho, amor? Não Foi bola Eu precisava Ficar ligado aí Como é que é a vida do caminhoneiro Certo? Só que eu vou tirar aqui E vou dar um conselho a vocês Viu, rapaziada Eu vou tirar aqui Tirar vocês podem tirar Agora eu vou dar um conselho a vocês Se vocês não quiserem fazer E se acidentar aí Na casa de vocês Vocês ficam ligados Ó, galera Vai, mano Afasta a mão aí O pincão já tá tirado Foi tirado o pincão Vamos botar as poucas no canto Pra gente não perder Não precisa nem botar no canto, não É botar lá em cima Segura aí, amor Bota aí Esse motor aqui Dá uma pausinha Pra me levantar aí Dá uma pausinha aí Vai, vai Começou? Pronto, rapaziada Aqui nós temos que ficar no Nós temos que ficar no As moldinhas nós dois aqui Que nós estamos gravando, né, meu filho? É Minha mulher agora tá me ajudando A fazer as gravações Por enquanto, né? É No ano de 40 anos, né? É Depois fica aí o sal de novo Então, galerinha Esse aqui Esse aqui é um cuicão Então, todo mundo sabe o que é um cuicão, né? Pelo amor de Deus Mas tem muita gente que não sabe Aí, galerinha, ó Isso aqui que eu tô fazendo É porque a gente tem ferramenta E sabe fazer Certo? Aí, pelo amor de Deus Não vão fazer um serviço desse Sem saber e sem Ter ferramenta Certa Ó Essa parte aqui, galera É a parte do Do freio Do estacionário Essa parte aqui Essa parte aqui Tem uma mola, rapaziada Grande Uma mola assim desse tamanho Eu vou desmontar Vocês vão ver Grande Isso aqui já matou muita gente Certo? Pelo amor de Deus Não vão mexer com isso aqui Se for mexer Procura uma pessoa que saiba mexer Especializada Essa parte aqui, galera É a parte Do freio de pé Você pisa no freio Essa parte aqui, ó Tá bochando, tá, meu filho? Uhum Pronto Agora o meu O que foi que aconteceu aqui, rapaziada? O meu aqui O meu aqui Foi o seguinte Quando o caminhão Tá enchendo o balão Que o maneco tá puxado Certo? O maneco tá puxado Ele é Quando eu solto o maneco Vaza aqui, ó Tá vazando pra fora Certo? Se ele tivesse dando Retorno De ar Aqui Porque ele tava Com As borrachinhas que tem dentro Estragadas Se fosse aqui, Paulo Do outro lado Aí era o reparo daqui, ó Certo? Nós vamos desmanchar Vamos levar pra oficina Nós vamos lá Fazendo Botar na prensa Isso aqui tem que desmontar Numa prensa Nós vamos desmontar na prensa Lá e vamos mostrar pra vocês Show? Beleza Aí, galera Voltando aí E vou E vou Fazer um agradecimento Aqui bem ligeirinho Olha, galera Muita gente aí reclamou Que eu tava sem óculos Sem equipamento de proteção Eu tenho um inscrito aqui Bem pertinho aqui da minha casa Um inscrito Mandar um abraço pra ele Ele chegou pra mim Ele ia ter quantos anos aí, amor Acho que ele deve ter uns 6, 7 6, 7 anos de idade, rapaziada Chegou pra mim e disse Ó, Paulo Eu vi tu trabalhando aí O pessoal falando aí Sobre equipamento de proteção Ó, eu vou te dar esse óculos Pra tu trabalhar Aí me deu esse óculos Óculos escuro Você vai botar no rosto aqui Esqueci o nome dele, ó É o seu nome dele Ó, galera O óculos escuro O inscrito me deu Agradecer ao meu amigo O inscrito Fernandinho 6 anos de idade Chegou aqui Nós tá fazendo o serviço Na carreta aqui Aí me deu esse óculosão aqui Obrigado, Fernandinho Que Deus te abençoe E abençoe toda a sua família aí Tamo junto Paulo do Jacaré Um abraço aí pra você Fernandinho Ele tava um dia desse ali Mas no dia que eu pegar ele Eu vou chamar ele pra vocês verem 6 anos de idade O inscrito aí no Paulo do Jacaré Acho que ele deve ter essa faixa É de 6 pra cima Um pouquinho Pois é Beleza, rapaziada? Mostrando aí o que o inscrito me deu Aí, ó Aí, galera Vamos aqui, ó Mostra aqui Ó, rapaziada Aqui é o cuicão Certo? Deve que fique aqui, ó Porque aqui ele vai ficar escuro Isso Ó, ele tem essa braçadeira aqui, rapaziada Ó Tem essa braçadeira aqui Certo? A gente fez a retirada da braçadeira Vocês tão vendo que eu tô usando uma prensa Uma prensa caseira que eu fiz Com o macaco, com o caminhão e tudo Mas Fizemos a desmontagem aí Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Pelo amor de Deus Não vão te... Solta, bicho Não vão querer tirar isso aqui Sem saber não, rapaziada Pelo amor de Deus Ó, galera Ó É a mola Deixa eu mostrar pra vocês Ó Isso aqui É a mola perigosa Isso aqui mata gente Vocês tão no cuidado Isso aqui é uma mola do... Do... Do escorte Isso aqui pressionado Isso aqui é uma pancada grande E aí, rapaziada? Aí, galera, ó É o diafragma, ó Ó, galera Como é que tá? Ó Isso aqui, galera Isso aqui pra... Isso aqui trava em cima da pista Fura isso aqui Trava em cima da pista do caminhão Aí o caminhão fica sem... O maneco puxado Ó Toda ressecada, ó Tão vendo aí? Toda ressecada Agora É o seguinte Esse vídeo, rapaziada Eu vou fazer ele Ó Ó Aqui, ó Tá vendo aqui? Onde é que o ar entra Ó Sai aqui, ó Quando eu puxo o maneco lá, rapaziada Eu puxo o maneco Aí Isso aqui comprime a mola Comprime essa mola grande que eu mostrei Aí faz o freio Aí Essa ponta aqui Essa ponta aqui Empurra O... Pra frear o caminhão Isso aqui, ó Isso aqui é a engatronar na catraca do S Tá mostrando aqui Ou mostrando o serviço? Os dois Isso aqui Pega na catraca do S Aqui, ó Certo? Aí a gente vai fazer a desmontagem Agora eu não sei O que vocês acham? Aqui não tava vazando Não tava vazando Tava normal Só que atrás da... Da... Do picão Ó Eu acho que eu não vou nem desmontar Ó Ó o eixo O eixo bem lisinho, rapaziada Ó Não tem arranhão de nada Ó O eixo Certo? Bem lisinho Bem perfeito Bem perfeitozinho Não quis desmontar os dois de uma vez Porque eu achei que não tem necessidade Certo? E ó O... O dele aqui não é Não é pé de galinha É aquele que só tem dois Dois rasgos Mas isso aqui, rapaziada Tem um jeito de você Se Você vai no caminhão seu aí O Seu De motorista Se o caminhão Brecar em cima da pista Puxar o maneco sozinho Você pode descer os puicão Estourou o reparo do maneco Aí passa a ar e freia o caminhão Certo? Aí, Paulo, como é que eu faço? Paulo, pá Pra tirar O caminhão aqui em cima da pista Você pega uma ferramenta Que a ferramenta fica aqui, ó O meu não tem, certo? O meu não tem, ó Tem do lado e tem do outro Ó, ele fica aqui A ferramenta fica aqui Você for procurar, tem que estar aqui Você pega a sua ferramenta E bota ela aqui, ó E bota ela aqui, ó Por aqui, ó Por aqui Aí você roda ela Você roda ela É que eu não tenho nenhum aqui pra fazer uma demonstração pra pessoal Dá uma pausa aí, vê se eu acho a chave aqui Peraí, dá uma pausinha aí Certo, pessoal? Ó, voltamos aí Aí eu explicando aqui a vocês Quando o caminhão travar Vocês veem que é o Cuicão que Que travou O que que acontece? Vai ter uma chave lá Onde eu mostrei Que é essas ferramentas aqui, ó Dá pra ver? Uhum Essa aqui, galera, ó Essa aqui Se chama pé de galinha, ó Porque tem três pontos, ó Três pontinhas O que que acontece, rapaziada? Esse do meu Dozão aqui Ele não é pé de galinha Ele é Só O que? Duas assim, ó Esquece essas duas É só duas assim, ó Deixa eu botar a mão aqui em cima É assim, ó Entendeu? Dá pra entender? Dá pra ver? Pronto, é só assim, ó É um pedacinho de ferro atravessado Aí você pega O pé de galinha E encaixa aqui, ó Encaixa aqui dentro Você Encaixou lá dentro Aí você Isso aqui passa por aqui, galera Passa por aqui, ó É assim, ó Vou mostrar bem direitinho a vocês Passa assim, ó Aí você bota aqui Aí Quando vocês começam a apertar essa porca Apertar a porca Apertar a porca Aí o parafuso vai sair Todo pra dentro Todo pra fora Assim o parafuso Pode puxar até o fim Que aí vai liberar o caminhão Pra você chegar até Numa oficina Isso aqui Isso aqui não presta Pra desmontar o cuicão Não vão desmontar com isso aqui Pelo amor de Deus Certo? Tô dando Uma Tô dando uma Uma explicação aqui Pra vocês Poder entender O que eu tô dizendo Certo? Galera, o vídeo já tá ficando grandão Tá ficando grande Muita gente aí gosta dos meus vídeos Mas eu não me preocupar Só, galera, que é ruim de baixar De subir pra YouTube Tem que editar Aí demora muito Beleza? Galera Amanhã vai ter outro vídeo aí Vídeo 2 Do cuicão Ei Silêncio aí Vídeo 2 Do cuicão Que hoje não deu tempo Tava ajeitando um negócio aí Quem acompanha o Instagram Vai ver o que foi que eu fiz Lá hoje Que não deu tempo Eu fazer esse vídeo aqui completo Lá no Instagram Eu tô dizendo O que foi que eu fiz Quem quiser acompanhar É o canal O Instagram Paulo Jacaré Oficial Vai lá E Comece a seguir lá Que lá tem vídeos Por fora do canal do YouTube Beleza? Um abraço aí Deixe seu like Se inscreva no canal E tamo junto Valeu Tudo de bom